Eu serei o pai de multidões Tocarei em muitas gerações Eu serei o pai de multidões Tocarei em muitas gerações Eu vejo o povo tão distante Tão sozinho buscando salvação Eu vejo órfãos e viúvas Filhos pródios tão longe do pai Consolar os que choram Libertar os cativos Preparar o caminho Anunciar tua salvação Eu serei o pai de multidões Tocarei em muitas gerações Eu serei o pai de multidões Tocarei em muitas gerações Eu vejo um povo tão distante Tão sozinho buscando salvação Eu vejo órfãos e viúvas Filhos pródios tão longe do pai Consolar os que choram Libertar os cativos Preparar o pai de multidões Preparar o pai de multidões Tocarei em muitas gerações Tocarei em muitas gerações Eu serei o pai de multidões Tocarei em muitas gerações Eu serei o pai de multidões Tocarei em muitas gerações Eu serei o pai de multidões Tocarei em muitas gerações Tocarei em muitas gerações Tocarei em muitas gerações Amém.